Não, a imagem que você viu na thumb desse vídeo não é um clickbait, é real. E detalhe, existem várias outras imagens como essa circulando nas redes sociais, e as pessoas estão com medo. Afinal de contas, que morcego gigante é esse? Algumas teorias na internet dizem que esse morcego gigante pode ser uma nova praga que está chegando aí nesses tempos calamitosos, assim como os gafanhotos gigantes que estão se espalhando pelo mundo. Será verdade? Será que esse morcego gigante representa uma ameaça aos seres humanos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Lembrando que o like fica a sua preferência e o sininho é servente da casa. Bom, a noção de morcegos quase do tamanho de seres humanos vagando pelos céus é uma ideia no mínimo bizarra, e genuinamente seria um verdadeiro pesadelo encontrar uma coisinha dessas por aí. Mas, afinal de contas, eles são ou não uma ameaça para os seres humanos? As fotos, as imagens e até mesmo os vídeos desses morcegos gigantes estão sendo virais, viralizadas nas redes sociais, e as pessoas estão bastante assustadas. Eles são conhecidos como megabats, ou seja, megamorcegos, e estão chocando as redes sociais. Antes da gente continuar, eu queria reforçar o convite para que você se inscreva, ative o sininho, verifica se o sininho está ativado, verifica se você marcou a opção receber todas as notificações desse canal, mas não espere o YouTube te notificar, venha todos os dias aqui conferir, se você está me assistindo pela página de Facebook, siga a página e venha se inscrever também em nosso canal no YouTube. Que espécie de morcego é essa? Quanto surgiu? De onde veio? É um perigo para nós? Edêmica das selvas das Filipinas, essa enorme espécie de morcego, com certeza é o maior catalogado do mundo, com uma envergadura de até 5,5 pés. e detalhe, ele só anda de colônias, que podem chegar até 10 mil morcegos. Bom, você percebeu que além de gigante, ele só gosta de andar de gangue, né? Bom, encontrar um morceguinho desse por aí já deve ser assustador, imagina encontrar vários. Mas afinal de contas, esse morcego representa um perigo real para nós, os seres humanos, ou não? Bom, felizmente para nós, os seres humanos, essa enorme espécie de morcego é herbívora. Ou seja, só se alimenta de frutas, folhas e verduras. Ironicamente, esses morcegos são bastante inofensivos e não representam, diretamente falando, um perigo real para nós, os seres humanos, tá? Mas, é claro que ele pode transmitir doenças se você tiver um contato muito próximo a ele, se você comer a carne dele, enfim, coisa que a gente já conhece de morcegos pequenininhos, tá? Inclusive, a caça furtiva desse morcego e o desmatamento que o ser humano está provocando em seu habitat natural está colocando essa espécie em risco de extinção, essa espécie está começando a entrar dentro de áreas povoadas e, por conta disso, pessoas estão ficando doentes por conta de vírus, de doenças que esses morcegos gigantes podem transmitir para os seres humanos. Esse é o único perigo que ele representa. No entanto, fora isso, ele é inofensivo. Essa espécie que você está vendo é natural das Filipinas e é conhecida como a raposa gigante de coroa de ouro, tá? Embora os megabats, os morcegos gigantes, são muito populares na Ásia, na África, na Austrália, a raposa gigante, essa que nós estamos mostrando aí, que é conhecida pelo nome científico Acerodon jubatus, é encontrada exclusivamente nas Filipinas. É o maior espécime de morcego gigante do mundo. O maior que foi registrado até o momento tem uma envergadura de 1,85 metros e um peso corporal de quase 3 quilos. Embora a sua envergadura seja larga e expressiva, o corpo deste morcego para a sua envergadura acaba sendo, de certa forma, pequeno, né? E o seu peso também não chega a ser expressivo com o tamanho da sua envergadura. E é isso que facilita o seu voo, que facilita as manobras que ele faz quando ele está voando. Então você deve estar se perguntando agora, mas um morcego tão grande assim, com essas garras que parecem monstruosas, como é que um bichinho desse só come frutas, não come outros animais? É simples, né? Segundo a explicação científica, essa espécie não evoluiu o suficiente para poder atacar e tirar do chão outras espécies de peso semelhante ou menor. Essa criatura herbívora depende exclusivamente de frutas e geralmente se alimenta ao entardecer. Ele gosta de figos e folhas e come cerca de um terço do seu peso corporal todas as noites. Durante o dia, ele costuma dormir e, na verdade, ele gosta de dormir em grupo. Ele não gosta de ficar sozinho, ele não é o estilo solitário de plantão. Ele gosta de voar em grupo e gosta de dormir em grupo. Embora a sua dieta sem sangue possa ser espantosa para as pessoas que falam, ah, mas um morcego gigante desse só come frutinha? Acredite, apenas 3 das 1.300 espécies de morcegos que são conhecidas e catalogadas até o momento se alimentam de sangue. É isso mesmo. Em meio a 1.300 espécies de morcegos, apenas 3 são vampiros. Além disso, esses morcegos são bastante inteligentes se forem comparados, inclusive, com animais domésticos. Em um estudo aprofundado, as raposas voadoras das Filipinas foram treinadas para puxar uma alavanca para poder obter comida. E, acreditem, né? Depois de 3 anos e meio, esses animais ainda se lembraram de como puxar a alavanca para obter comida. Interessante, né? Ao contrário de muitos outros morcegos, no entanto, a raposa voadora gigante das Filipinas não dependem de ecolocalização para se locomover. Essas criaturas usam o seu senso de visão e o olfato para poder se localizar. Bom, esse morcego é muito grande, muito feio para não representar nenhuma espécie de perigo para o ser humano. Não, não é bem assim. Pelo contrário. Esse morcego gigante, segundo os cientistas, é até mesmo benéfico para o meio ambiente geral. A dieta à base de frutas da raposa voadora ajuda a propagar mais plantas. Depois de comer, a raposa voadora redistribui as sementes de figo que ficam ali em suas fezes por toda a floresta, ajudando a brotar novas figueiras. Infelizmente, enquanto o maior morcego do mundo trabalha incansavelmente para ajudar no reflorestamento, o seu inimigo de duas pernas, o ser humano, trabalha duas vezes mais no desmatamento. Existem 79 espécies de morcegos listadas nas Filipinas, das quais 26 são megabytes. Ou seja, existem 26 espécies de morcegos grandes nas Filipinas. Como o maior morcego do mundo, a raposa voadora gigante de coroa dourada supera todos eles em termos de tamanho. Inclusive, a nível de informação, alguns documentários da National Geographic falam sobre as raposas voadoras das Filipinas. Seu gênero inclui quatro outras espécies de megabytes de morcegos grandes no sudeste da Ásia, embora seja a única espalhada pelas Filipinas. Infelizmente, suas principais ameaças são muito comuns atualmente, que é o desmatamento e a caça para obter lucro. Quando deixado em paz, esse morcego ele não atrapalha em nada a vida humana. Pelo contrário, você está lá de boa fazendo suas atividades e ele não vai te morder, ele não vai te passar doença, ele vai fazer nada. Inclusive, eles podem ser encontrados em florestas próximas a vilarejos ou cidades povoadas, desde que as leis contra a caça sejam cumpridas e as atividades industriais sejam mínimas possíveis. Bom, o que não falta nas redes sociais são fotos tiradas desses animais dormindo, seja nas placas da estrada, no quintal da casa de alguém, enfim. Qual seria a sua reação se você chegasse, saísse assim, abrisse a porta do seu quintal e de repente encontrasse um bichinho desse dormindo aí no fundo da sua casa? Esse morcego, ele só se torna uma espécie de praga, entre aspas, quando o seu habitat natural começa a ser destruído e aí ele começa a migrar para as cidades, começa a ficar muito próximo às pessoas e aí ele começa a transmitir as doenças que ele tem, que nele não fazem mal nenhum, mas no ser humano infelizmente podem ser até mesmo fatais. Ou seja, ele só se torna uma praga por conta da intervenção humana. Esse animal começou a ganhar fama e ser popularizado em todo mundo depois que as fotos começaram a ser virais na internet. E essas fotos só começaram a surgir justamente porque eles começaram a entrar dentro das cidades e de áreas povoadas por conta do desmatamento e da caça. Infelizmente, todas essas questões que eu estou apresentando aqui está colocando essa espécie em risco de extinção. A caça elimina vários desses morcegos. Quando eles começam a aparecer nas cidades, muitas pessoas ficam com medo e aí começam a matar esses morcegos. Quando seu habitat natural é destruído, ele tem mais dificuldade de encontrar comida, tem mais dificuldade de andar em bando e tem mais dificuldade de se reproduzir. por isso existem inclusive algumas organizações que estão trabalhando dentro das Filipinas para ver se conseguem preservar essa espécie. Responde para mim, se você saísse no fundo do quintal da sua casa e encontrasse um bichinho desse pendurado, qual seria a sua reação? Eu quero saber aí nos comentários. Também quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, tá ok? Mais uma vez, eu quero reforçar o convite para que você se inscreva, ative o sino e verifique se o sininho está ativado. O like ajuda, tá? Já deixou o seu like? Gostou do vídeo? Então deixa o like que ajuda bastante, gente, tá bom? Você que está me assistindo pela página, fica o convite para você seguir a página, curtir a página, marcar os seus amigos aí nos comentários para que eles possam assistir o vídeo, tá? E compartilhar. Ah, venha se inscrever também no nosso canal no YouTube, tá? O link está aí na descrição da postagem porque eu costumo postar os vídeos primeiro no YouTube e é interessante que você também me siga no YouTube. No mais, eu agradeço a todos pelo carinho, audiência e acima de tudo pelo respeito. Fiquem com Deus. Shalom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho